Sem respeito 5k de Clash, é isso? 5k de Clash A cara que ainda vai perdoar ninguém Pior que eu não sei jogar com Clash Vai ser divertido Beleza Caralho, Driss, tá forte, velho Ah, tu viu só Tá comendo piro... Feijão, com certeza Pipoca? Ah, pipoca, né Pipoca, pipoca dessa pessoa forte Tá mutada, você vê, come pipoca e fica mutada Ele é desumilde Tem uma coisa que eu tenho certeza que o Driss não gosta demais Eu passo 10 minutos com vocês, mano Eu já não aguento mais Tá quer jogar na cara Isso é o pior, o chat deve pensar Ah, é meme, Driss brincalhão, kkk É 100% verdade Todo mundo sabe que eu não brinco, velho Já viu brincando com o vídeo? Verídico Pô, por mim jogar só esse mapa, mano Pra 100% Pra 100% Felipe tá pra maldade ali Quem tá aqui comigo? Quem tá aqui comigo? Tem alguém perto aqui? Pra preparar? Eu não, não, não Eu tô, eu tô, eu tô Os caras iam ruxar azul? Eu levei os dois aqui, iam ruxar azul Pode ter mais Vamos esperar Felipe, fica aí te olho nas Kramaras Tô procurando, tô procurando Qual é o alcance dessa bosta desse escudo aqui? Vai até lá no fim do corredor? Não, não, né? Não sei, acho, não, até o fim do corredor não Mano, eu tenho um cara na, pela escada principal, sim, eu acho Ele deve vir até aqui assim, mais ou menos Não, daí não, daí deve vir até aqui assim Tá Será que ele matou o Breacher? Cara principal, cara principal É a Twitch, Twitch principal aí Ah, tá avançando? Virando em ti, Andrés Ah, eu ia jogar o bagulho, mas tem a área Tem dois, tem dois cara principal, tá? Tem dois Beleza É, deu a cara, eu fiz o lenzão Vou esse cara principal também aqui, ó Tem dois, Andrés Segura, segura, vou botar uma pressão aqui, eles vão ficar em choque Tomou, tomou choque Tá em choque, tá em choque Corre não Tem Clay Tem Clay, pode passar na Clay pra destruir, pra matar eles Esse, fica dentro Passa na Clay, Beti, passa na Clay Que Clay, velho? Tem um buraco em cima de você, Beti Tem uma Clay, tem uma Clay O cara tirou a Clay Não chega perto dele não, burro Fica perto não, fica perto não, não, choco, choco, choco Ativou o bagulho, tá bom A Clash mais corajosa do mundo, mano Ela que aproxima dos caras Esse era o momento que eu tava vivo, velho Fui dar a cara, fui burrão Mano, e sorou o bagulho da Ashe em cima na hora Azul, 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 azul Azul, azul Azul, azul Ah, o quê? Olha o time de Beto Ah, mano, não é que fujam, velho Direita, porra, direita, direita Meu amigo Que gameplay criminoso desse cara Ele jogou uma C4 no teu pé, velho Por que, velho? O que ele fez isso? Ele foi tentar jogar lá fora Só que foi fraco, o cara no pé do Patif, ele deitou Boa Eu vi a explosão, pensei que precisasse da Ashe, mano Eu só vi o bagulho de TK depois Não, a Ashe estourou em cima na hora que a Twitch deu a cara, mano Tremeu tudo, não conseguia ver a Twitch Bar não, Bar não, time, Bar não Vamos, vamos, não sei Capela, vai, capela, capela, capela Tô de Eager aqui, vou jogar de Eager mais Já comeu as coxinhas do Drizzy, velho Não chama aquilo de coxinha, não Chamo de coxão, velho Caralho Ah, não, vocês tão falando do RP Não, RP não, mano Não jogo mais RP Bora Coxinha do RP Caralho Olá Estávamos no YouTube, vimos o seu canal e gostamos muito Proteja as bombas Gostaríamos de fazer uma campanha com alargadores de pênis Nova câmera ativada e operando Aguento mais sofrer, chat Rainbow Six a gente joga só pra sofrer mesmo Eager, vocês sabem alguma posição de Eager por aqui? O que eu preciso fazer? Não lembro Fazer uma aqui Embaixo do sapão já Fecharam o caminho de rato? Fecharam, né? Eu tô sacrificando a minha vida aqui pra reforçar o sapão Beleza Tô recarregando Pronto Rebundo carregadores Gêmer ativado Quebrando o corredor da cozinha Já que quebrou no ping 3 Quebraram a câmera da cozinha Azul? Azul, azul Tava avançado demais Tem bar Estourou o bar agora É, estou estourando o bro Cuidado com o pedras Se cair me avisa, mano Você vai ver se cair? Tô câmera lá, ele tá no drone, mano Alguém tem C4? Embaixo ele dá o sapão Vai avançar Avançou o sapão Avançou o sapão Cuidado, tá ali Ping 1, entrou Desceu, desceu, desceu Boa, é só um Quebrou o sapão da Azul aqui, tá? Da jaqueta Mais um bar Mais um bar Pegou minha câmera Tô mirado na câmera isso aí Calma aí, Ana no bar Mesmo sapão, hein, Drede Tem azul, tô vindo atrás de mim Morreu, errei a merda da C4 De novo Droppou aqui no Era clone Droppou moto Era clone que droppou Certeza? Uhum, eu quebrei Tem uma na principal Sledge, vai tacar granada aqui Na gente Ó, entrou o corredor aí Eu achei, o corredor principal aí Avançou, avançou Levei Sledge Moto Mota o azul Tem mais um azul Tava pelo corredor Não tinha Ah, que mentira Azul avançado Tá com 30 de vida, Sofia, mano Pegou o palet Tudo numa caixinha de fusível Colar atrás de você Colar atrás de você Mas eu fiei Com 30 de vida Aham Corredor, corredor Devei É, a Zofia Azul agora 30 de vida Marca a ligação, Hard Tá Meu amigo Tira a cara só Nossa, o maluco O cara parado Ele errou todos os tiros, velho Que dó, mano Nossa Senhora Caralho Uma boa bala Caçador de mulas Muito obrigado pelos dois meses Vambora, vambora Quem é que tava lá no ouro Que tomou a TK Eu Tu alinhou com a mina, velho Eu achei que era tu Eu nem atirei Demorei pra atirar ainda Porque eu achei que era você ali Se passar a cara do corredor Eu fui abrindo o corredor Matar o cara A Yana abriu deitadinha No chão do Da moto ali Nossa, que suja, velho Alguém vai te cair, gente? Eu passo isso Cai, se não quiser ir Eu vou de mute Tá Arma do Amai É corta chama Ai, caralho Quem que tava, Diego Ele trocou Não, mas eu faço o Amai Eu troquei o Diego Porque eu vou fazer o Amai Relaxa Relaxa Deixa Foi consciente Foi consciente Não, foi consciente Foi consciente Não vamos, não vamos Esse aqui, ó Esse é o Amai Que vai salvar vocês Pronto, porra Não, mas o bagulho É o buraco de drone Pega o também Vai ter o Amai Bota aqui Bota mais afastado Pra não destruir o mute Mano, relaxa Relaxa Confia Para a garagem Bora, bora, bora Mas eu tenho que jogar a câmera de fora Vai faltar Aí, galera guys Não abriu a câmera fora É isso Tem sim, mano Só que eu quero quebrar a janela E eu quero jogar depois Vou ver se chegar lá no tempo Buraquinho de drone coberto também Confia, confia, confia Defesas ok Ah, tô de... Patife, isso é mais longe, Patife O que? Eu reforço o aparelho aqui Alguém reforça o aparelho da construção aqui Vou reforçar, vou reforçar Vou reforçar aqui Eu coloco Relógio pra vir no mais um a mais um Metais do tempo Nossa, deu tempo de jogar a câmera ainda Não, 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 não Já era Faltou a reforção bom Faltou a reforção bom Aonde? Na construção Eu fiz a construção Ah, falta um Medem, mole Não sei bem que era 10 ali não Eles estouraram aqui a porta da garagem Mais um a mais, mais um a mais, ó Buraco de drone tem dois a mais Bebe Tô lá no pin Recarregando Me cubra Iniciando o jam Os inimigos são uma bomba Proteja Dentro do gol Nossa Serão? Eu morri olhando a câmera Tomei da garagem Dois garagem Fudeu, guys Nossa O que aconteceu? Morri dentro do bomba Olhando a câmera Eu morri nesse marcando Escada da caveira, mano O cara Entrou a construção Não, o cara Entrou a construção E não tinha ninguém Olhando pra construção, mano O bagulho deles foi muito Na câmera Morreu todo mundo de costas Depois que eles Ruxaram na construção Os dois ruxaram o garagem A menor hora que eu virei, véi Nossa Que isso Ah, tudo bem Eu queria jogar mais rounds No ataque, mesmo Você vai fazer o que, Drezinho? Cali Eu não sei, tô Chora Eles vão embaixo Eles vão embaixo Eles vão embaixo Eu acho Eu acho que eles vão em cima Faça a rebaninha O que o Armai faz? Ele chupa a granada Caralho, chupar a granada É uma boa maneira De explicar o Armai Ele ia ter ficado a construção Esqueço que a gente não tem O quinto player, mano Tchau Eu tenho que ir agora Eu tenho que ir agora Você precisa utilizar seu drone Para localizar as bombas Eu queria ficar Mas hoje não dá Embaixo Não sei se eu troquei Mas eu acho que eu tô Se quiser vir por cima Vou botar uma clay na escada Municipal, tá ligado? Quem é você? Sou o Bucky Vou tentar quebrar o... Quem é você? Eu tô te spawnando contigo aí Eu não entendi nada Do que você falou Ó, tem marote na garagem Lacei errado Porta-garagem? Tá, tá na frente da porta-garagem Quebrou meu drone Eu spawnei errado Pra caralho Rob jaquetas aqui, mano Ligarei, raio Vou dronar a academia aqui O drone tá na jaqueta Jaqueta, o alçapão tá sem reforço Não olhei garagem Eu tô garagem, tem ninguém lá Tá Se for em cima, mano Azul Não tem ninguém aí Ó, tem alguém em garagem, tem alguém em garagem agora Raio, eu preciso da clay aqui, Rafa Eu ativo, acho que foi da garagem de cima, hein Tem cara no... Tem um dock no azul Servidor, se pá Tá Tem laser aqui mesmo Tá vindo garagem Tá vindo da garagem, eu acho Garage de cima, guys? Não, acho que é em cima Não, acho que é embaixo Porque eu vi laser, eu vi laser Mas, é, não sei Tá tipo, entre a garagem e o lugar que eu tô aqui, tá ligado? Não sei, não sei como Onde eu fiquei sofá aqui, sei lá Tu não tem mais drone, hein? Acho que eu tenho Tenta dronar um andar de cima da garagem Pode dronar Ai, tem uma caveira aqui comigo, Felipe Ela vai me matar Me enterroga, me enterroga, me enterroga, me enterroga Ah, não tem erro chega, não enxerga Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Mano, acho que não tem ninguém aí Eu tava em cima ali, não vi ninguém, velho Acho que tem um drone embaixo, Patpint Sit back Drone azul, drone azul Tá, tô jogando drone azul Marcando ninguém, azul limpo até o fundo Beleza, lá tá tudo reforçado dentro Matou doc Dá pra avançar azul então? Dá, dá, dá Só tomar cuidado com o seu corredor na direita Corredor na direita, corredor na direita Cuidado, não tenho visão Tô pronto Tá aqui ó, tá aqui ó Ping 1, ping 1, Drizzy Tem, tem, tá escada azul, escada azul Sim, sim, escada azul tem um cara Um não é escada azul, o outro só Jesus sabe Nossa, a ponta é jaqueta Ele foi da escada azul pra jaqueta Mas não vi qual a ponta da jaqueta tava aberta É, não sei se o maluco tá falando alguma coisa aí Mas, meu vibe tá bugado Peguei esse maluco, falta um Pegou? Pegou Esse era o último tapete da flecha Granada cegadora neles Ah, tá ali atrás das caixas velho Boa Boa fi, caralho Isso é um aliado Por que que o esparador não luta karate? Porque ele luta capoeira Por que Que tinha uma caveira dentro do bomb É, caveira exótica eu chamo Mano Mano Eu fui descer a escada e ele saiu de dentro do bomb E me interroga Por que que tem uma caveira dentro do bomb Não A gameplay é exótica É, os caras são exóticos Porra Cê é louco Outros níveis de gameplay Nossa, rupestre Cê acha o que? É meta Jogar que nem... Por favor, né Por favor Olha Eu ouvi um Sai Jiraiya Sai Jiraiya, o nome do gato né, minha irmã Jiraiya, Jiraiya O bicho é desgraçado Fala, Marcião Como é que cê tá, meu querido? Seja muito bem-vindo a mais uma live Satisfação pra você aqui, mano O nome do Jiraiya, porra O gato tem 85 anos É o melhor... Melhor ninja Tem um Tachunca É em cima? Em cima, guys Não sei Em cima, em cima, em cima Não é embaixo Bora, bora dominar a academia aqui Norte a barro Norte a barro Vida Devolva minha santazinha Só tenho o de hard breacher? 10 segundos pra inserção Só lancei de hard breacher Ah, acelerar pra abrir esse negócio Eu queria fazer... Eu queria fazer telhadão Eu quero fazer... Eu quero entrar pela Alemanha ali Olha o fundo aqui, tá ligado? Claro, eu abro ali a Alemanha Pequeno azul... Eu acho que ele tomou tiro Não sei Tá com choque, guys Ainda O desativador não está mais sob sua guarda O desativador está circulando Nice drone Ele tá atirando? Olha lá, ó Arremesso de drone, fi Campeão olímpico Ai, tem um maluco deitado aí Marcando drone Tomou um pezinho Tomou um pezinho Tomou um pezinho Não sei se... Não coloca o drone Ela que eu vou jogar granada Repondo carregadores Ah, tá jogando fogo Fogo ali? Que porra é essa? Será que o fogo destrói meu drone? Não Não destrói, não destrói Não destrói Fui Um Quebrei dois choques do Bench Ó, vou abrir o cantinho aqui embaixo, hein? Tem um pulso aqui no bomb Got Tem um cara com a solução Foi pro quarto, tá checa Ah, ele tá aberto aqui, velho Peguei o pulse Vai ficar do quarto aqui, velho Boa Ó, o Jean não sei o que Tomou outro tiro lá O outro tá chanca, né? Ou ele caiu? Tem uma escada caveira Tem uma escada caveira que eu tô ouvindo Tá avançada aqui a escada caveira Ah, era o corpo do bicho se debatendo, velho Ele caiu? Alguém vai lá salvar ele? Onde ele tá? Eu tô lá, velho Nossa, eu tô perto Ó, tem um na janela da garage Tem um na garage Sete a um, tem um Não podia salvar esse maluco não Ele que foi que me deu o TK Mas tudo bem Eu vou dronar Tem um Jaeger na escada caveira Tem algum deles fazendo roaming? Tem um cara 7 a 1 Tem um cara 7 a 1 Aqui ó, aqui ó, aqui ó Só varar, só varar Tá na escada caveira agora Pingado Garagem tem um Um bench e escada caveira Um garagem e um bench E um escada caveira Nossa, eu tô meio da... Eu sou burro, velho O bench tá muito miado, mano Ah, não tem ligação? Não Não, não tem Dentro do bom já Falta Valk agora Boa Eu sou muito burro Eu passei a cauda da Valk E eu morri pra Valk Mano, eu ia fazer a kill de bridge charge nessa aí Mas eu preferi garantir, velho Eu preferi garantir Eles perderam... Eles ganharam embaixo? Eles não ganharam nenhuma dessas ainda Me dá Não, deixa eu ver Os caras não fizeram nem ligação no bom, mano Que isso? Que isso, pô? É, eu nem entendi também não, velho Mas facilitou muito a nossa play Quando teve a cauda Eu pra entrar, fazer o plant Mano, nem... Eu não recebi nem aquele estilo de alerta De plant, sabe? Os caras não faziam ideia do que... Mano, na hora que eu falei pra vocês vararem Se tivesse varado no meu ping Tinha matado O Bench e o Jäger Tava os dois no cantinho Ali, onde era a ligação Foi lá embaixo agora É, embaixo Tentar fazer a mesma play Quebrar por cima Lá Aaaaah O que foi? Qual foi? Tem um mosa Tentando pegar meu drone aqui Que eu meio que ele é ruim Ele quebrou, quebrou Melhor quebrar do que pegar Tá safe Ele tá... Ele tá... Reforçando ali Ninguém em garagem, mano 10 segundos pra inserção Saiu 5 segundos pra inserção Nem fudendo Cagado, Hork Vá até lá e desative-a Cuidado azul aí Cuidado azul aí Ninguém em garagem Ele pegou teu drone? Pegou Cagado, mano Real que ele errou Ele acertou o ventilador E aí o bagulho caiu Tava aí, ô... Opa, tirou azul, hein? Recarregando Nossa... Tá no... No pixel de bala, velho Tem cara em cima, no quarto, acho Vou na escada 7x1 tem Recarregando Ai, ele me ruxou Ai, meu velho Obrigado, meu amor Tem tudo ainda Que eu não sei mais quanto Não, tá ótimo Isso aqui é... Mais que enough Vê, experimenta a situação aí, Dress Eu não sei, mano Eu tomei tirão Mas não sei se foi de cima ou de baixo Embaixo tem carro Do... Do drone do patinho Eu acho que foi de cima, mano Foi desse buraco de... Tem o cara lá no quarto Caralho, chat Que timing, velho Na hora que eu fui, tipo Vê, checando, eu fui preparar as coisas Pra pegar comida O cara deu a cara Vocês acharam uma bomba Azul Dois azul Não É, dois pro azul É uma caveira E o Moser Tô dando bomba Escada? É Mano, o cara tá dentro do bomba mesmo O capitão tá dentro do bomba, mano Caveira, caveira, garagem Em cima de você, Dress Desceu, desceu Peguei O Moser Tá, o Moser tá entrando na garagem agora A garagem abaixo Tá na porta Do lado de fora Foi pro lounge Onde é o lounge, guys? Aqui? É, na frente da porta É, aí mesmo É, aí mesmo Tem um cara Tem um cara na jaqueta Deve ser ele Ó, o maluco tá dentro do bomba de novo Dá pra entrar e plantar Dá pra entrar e plantar Ó, o Moser tomou umas balinhas Tá, jaqueta, jaqueta Foi bar, foi bar o Moser, mano Foi bar o lado Tá na capitão, Dressy É, eu tenho o carro da garagem O capitão tá caminho de rato ali, de melco Se o cara via da escada da caveira Eu não consigo ver se ele foi pro azul Só pra avisar Peguei um principal Tá dentro, tá dentro Peguei mais um principal Tá onde? Boa Nossa, o Dressy que matou Acho que não Foi? Foi tu Vai Você mandou tá onde? Eu não sabia Eu não sei o que que é aquilo ali Eu não sei aquela KO Eu prefiro ficar quieto Eu vou nem abrir a boca, filho Caralho, tu meteu um 4K nesse round ali, será? Foi O Dressy fez um 4K Caralho Nossa, o Dressy é muito foda, né, pessoal Todo mundo deu eles Vai Você não vê ele pelado Tchau Tchau